Oi, gente! Nós somos as Gêmeas Calundes e estamos aqui para alertar o pessoal que não sabe como assistir o nosso programa. Já sabe, basta entrar no YouTube, pesquisar EpandeTV, ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso mesmo. E se você quer ser o nosso próximo convidado, basta ligar para este número que está a passar em Rota P. E para estar aqui no programa, tudo a dobrar, ou em outro programa, está EpandeTV. E é isso. Se liga, gente! Estou aconselhando, não fica perigosa.